Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, mais uma viagem aqui de Pau dos Ferros para Mossoró, acompanha aí, estamos na vertical aqui, já passamos um pouquinho de apundir, pouca coisa, 3.100 pés, vamos subir aqui até 5.500, estamos estupando um pouso lá em Mossoró, 2.050, está um vento bem de proa aqui, segurando bastante a gente, mas se Deus quiser a gente chega lá, estamos com combustível super suficiente, vamos trabalhar lá segunda, terça e quarta, quinta-feira vamos para Natal, trabalhar em Natal quinta, sexta e sábado, então vai ter vídeo aí para Natal, e vamos deixar o avião lá em Chapinha para fazer a revisão no Campos de Melo, quem não conhece o Campos de Melo, acompanha aí o próximo vídeo, vídeo, uma pista muito boa, 2.400 metros assaltada, bem tranquila, estamos pesados aqui, por isso estamos bem lentos, estamos com um aparelho de ultrassom aqui do meu lado, mas uma vagagem tensa aí atrás, eu não gosto de voar muito pesado assim, porque a viagem fica mais lenta, o tempo hoje está super quente, decolamos lá em Pautas de Ferros, quase 40 graus, aqui está mais fresquinho, né, porque já estamos com mais de 3.000 pés, mas mesmo assim está quente, ainda estamos beirando 30 graus, mesmo aqui em cima, vamos fazer um testezinho aqui, ó, com um flap a gente sobra um pouquinho mais, não, não é interessante, o sol está aqui na nossa cauda, então é uma viagem bem agradável, não fico com aquele sol na cara, né, 2,7 milhas aí eu vou já chamar aqui na Rádio Mossoró para reportar onde a gente está, para ele separar a gente do possível tráfego, uma vez que eu cheguei aí, o avião da... não sei se era da passarida ou da Gol, estava bem atrasado, era da Gol, e aí estava chegando no ponto sol junto com a gente, normalmente, normalmente ele chega 2 da tarde, estava bem atrasado mesmo... visibilidade, como sempre, não está assim lá essas coisas ali em Mossoró, e aí o céu está claro, mas ali fica tipo... como uma fumaça assim... controlando aqui a temperatura, por isso que eu diminuí um pouquinho aqui... lembrando pessoal, quem vem a Mossoró, ó, vou mostrar para vocês aqui, para tirar esse... telefone aqui, quem vem a Mossoró, nessa área aqui, logo do lado do aeroporto aqui, ó, do lado esquerdo, é uma área proibida, está constantemente ativada, então você não pode passar e logo lá tem uma restrita, uma restrita 275 e uma proibida 264, então tem que tomar cuidado aí, que a proibida não pode passar em cima dela em nenhum momento. Deixa eu ver se aqui no outro vocês conseguem ver melhor, onde está esse círculo vermelho aqui, ó, é a área proibida 264. Logo do lado aqui do... do aeroporto de Mossoró. Do lado esquerdo, se você tiver na cabeceira 05. do aeroporto de Mossoró. Do o aeroporto de Mossor. Do o aeroporto de Mossor. Agora a cabeceira caiu aqui, ó... Vou colocar aqui... ... Felizinho... ... ... ... ... ... ... Colocar na... Pronto Pronto A altitude influencia também muito o motor, pessoal. Eu noto que o SUV ele fica muito mais aliviado. Quanto mais alto a gente tiver, força ele menos o motor. Quanto mais baixo, pior. Aquele sobrevoos assim, baixinho, 1500, 2000 pés, é o pior para ele. O motor sente muito, aquece muito. Já quando você está mais em cima, ele aquece com menos facilidade. Além de ser mais seguro, também eu gosto de voar assim também, porque alivia bastante o motor, né? Bom ô 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 Será? Veja que eu ando já está. E aí Está aqui pessoal, escrito bem nítido Área proibida, 264 Agora já está bem friozinho, temperatura de ar condicionado Já estou visual com a cidade de Mossoró aqui Salah Ketan, Mossoró Ate Motoral, FAPA Uniforme, Ingelim Uniforme, Ate Motoral FAPA Uniforme, Ingelim Uniforme, Ate Motoral Ingelim Uniforme, Ate Motoral, FAPA Uniforme, Ingelim Uniforme, Ate Motoral, Ciente Não há tráfego conhecido a informar, aeródromo opera visual, vento 070 graus, 1 no meio norte Ajuste do ultimo é fundo 0, 1 no 0, temperatura 3, 0 graus Aí pessoal, vamos lá, estamos a 15 minutos do pouso, cortam aí o pouso Aí se grava aí direitinho Nossa, a visibilidade está horrível Olha aí pessoal, vê se vocês conseguem ver Com a fumaça ali, né, na frente Eu é porque eu estou acostumado aqui, mas já estou vendo uns prédiozinhos lá Mas está horrível Vamos chegar tranquilo, 204546 O aeroporto fica diurno até 2051 Então está tranquilo, vamos chegar com folga Com 5, 6 minutos antes do limite Com 5, 6 minutos antes do limite Com 5, 6 minutos antes do limite Já estou quase vendo a pista aqui Eu acho que é aquela Bem difícil aqui, mas como eu passo muito por aqui, né Aí já estou vendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 1,5 milhas, pessoal Final 10 minutos Eu gastava muito com o carro É, rodava muito Só para vocês terem uma coisa Só para vocês terem uma ideia Então o avião Vamos lá, vamos lá 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 Vou colocar o óculos aqui que já está bem tarde estão enxergando direito com óculos escuros Espero que esteja gravando aí direito Então, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Sempre pensando como se fosse uma pista bem pequenininha. Se inscreva no canal. 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 E aí